Limpeza de área verde da quadra 605 Norte causa confusão a reportagem de Najara Barros. Seu José Cardoso cuida dessa área na frente da casa dele há cerca de 10 anos. Durante todo esse tempo, ele limpou, cercou, plantou árvores frutíferas e fez uma pequena horta. Mas nesta manhã, quando funcionários de limpeza tentaram invadir a área, uma confusão começou. Seu José tem consciência de que a área não é dele, mas que gostaria de mais tempo para que pudesse retirar as coisas que ele colocou na área. Eu cuido, 10 anos que eu cuido. Limpo, plantei, limpei, tá aqui, pé de limão, pé de manga, pé de tudo. E por isso aí você pode olhar, afirmar direitinho. E aqui não tem lixo, pra mim não tem lixo pra eles entrarem e meterem máquina dentro. Mas eles alegam que eles só querem limpar. Limpar. Que não vão derrubar os pés do senhor? Diz que não. Diz que não, diz que não vai derrubar. Eu acredito que derrubar, porque aqui eu não tenho limpeza. Eu tenho limpeza, eu tenho que limpar em outro lugar. Não é aqui no lugar que tá limpo. A minha casa é essa bem de frente. Não é, essa aqui não é meu não. Só que eu que cuido. Agora eles chegaram no bagulho e disseram assim que vai limpar. Eu não sei o que eles vão limpar, porque pra mim tá limpo. O senhor começou a cuidar da área por quê? Porque aqui era... Era onde eles colocavam muito lixo. E aí eu recerquei, é da prefeitura, na frente, que era na frente da minha casa. E eu não quero lixo na frente da minha casa. Os funcionários afirmam que atitudes como a de seu José atrapalham a limpeza da cidade. E diz que uma parte da área está limpa, mas a outra parte tem lixos, sacolas e madeiras. E que a limpeza deve ser feita. A gente chegou aí e explicou pra ele que quer limpar a área. A gente tá com as máquinas aí disponíveis pra limpar e ele não quer deixar as máquinas entrar. Nem eu e no meu pessoal. Eu gostaria de saber como que a gente vai conseguir limpar a cidade desse jeito. Se todo mundo, um deixa, outro não deixa, aí não tem como nós limpar essa cidade. Segundo a equipe de limpeza, na área será feita um jardim e passará uma ciclovia. Olha só, a gente vê muito esses casos aqui em Palmas, né? Porque tem muitas áreas verdes, né? Tem muitas áreas não construídas aqui em Palmas. E a população que mora próximo a esses locais, eles acabam querendo cuidar, né? Dessa área que está ali abandonada. Muitas vezes servindo apenas pra que outras pessoas joguem lixo, né? O vizinho vai lá e cuida, planta, faz o plantio de várias árvores. A gente vê muito isso. Mas, nesses casos, a gente não sabe nem o que dizer, né? Porque se é uma ação da prefeitura, depois a prefeitura vai lá e precisa daquela área pra fazer algum empreendimento, algum prédio público, né? Então fica complicado. Mas a população realmente tem esse hábito, tem esse desejo de cuidar de uma área que está ali abandonada e causando transtornos, muitas das vezes, ali próximo às suas residências. Tchau! Tchau! Obrigado.